E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, terceira partidinha com o Drizinho. Oi meu amor, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Eu sei que saudade de gravar aqui. Saudade, né? Saudade, eu imagino. No canal do Patife. Faz tempo mesmo, né? A gente nem acabou de jogar a última partida que foi pro ar há pouco tempo atrás. Caralho, tem refém nisso aqui? Que porra é essa? Mano, eu nunca joguei nesse mapa, velho. Esse aqui foi o primeiro que eu joguei até agora. Ele é da hora mesmo, é esquisito, né? É tipo uma fábrica. Eu tô tentando entender o mapa aqui, mas eu tô apanhando. Eu já tenho colocado uma trap em algum lugar, não coloquei em lugar nenhum. Cadê a bomba, mano? Não é bomba, é biohazard. Isso, tá aqui embaixo. Essa parte aqui que a gente tá é tipo um subsolo, não tem janela, tá ligado? Porque elas só podem vir por um lugar. Hum, interessante, o mapa aqui é bom. Então já curti, já. Eles conseguem vir, eles conseguem chegar pelo teto, pelo jeito, né? Sim. Se o Vicente morreu, é porque os caras tão vindo pelo teto. Tá. Vou deixar uma trap já pra casa, o cara pule do teto, ele vai cair de pé na minha trap. O Zed Panzer tá ali, o Lima Bravo ali, beleza. Acho que tamo tranquilo, hein? Opa. Começou. Um monte de tensão, caralho. Matei um e outro na escada. Upstairs. Ó, o Vicente morreu, os caras tão vindo por cima aqui. Peguei uma armor. Sua. Hum, eu tô de olho numa outra portinha aqui. Tipo, tem uma portinha do seu lado direito que eu consigo enxergar. Mas os caras tão olhando, eu vou continuar olhando pro teto. Opa, chegaram pela esquerdinha aqui, véi. Morreu um parceiro ali, eles vão estourar aquela porra, certeza. Matei outro aqui. Pô. Só você matar o câmera. O outro tá na esquerda, mano. Mano, em teoria tem caras na sua direita. Não sei se tem porta aí na sua direita, mas toma cuidado. Ó, o cara marcou um em cima de você aí, ó. Ô, câmera. Thank you, camera. Keep spotting, keep spotting. Caralho, tá bem tenso. Tá bem tenso. Ó, os caras entraram aqui, mano. Entraram aí onde você tá? Eles estouraram a... Ah, eu tô vendo a perna do cara lá. Boa, brother, aqui. Peguei a sicha, peguei a sicha nesse maluco. Ó, o maluco expotou de novo em cima da gente. Então, se ele estiver vindo por cima, ele vai cair aqui na minha esquerda. Aí eu vou ouvir. Eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos um buraco aqui, velho. Não, não consigo. Eu vou chegar aí onde você tá, tá? Ah, não, não chego não. Ah, consigo. Tem uma portinha aqui que dá pra chegar onde você tá. É, eles vão tentar mudar de estratégia, porque morreu um na porta... Morreu dois na porta que você tá e morreu um na outra porta, eles vão tentar chegar... Eita, chegaram aqui desse lado. Deixa eu vir, deixa eu vir. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Quero que entre. Eu tô ouvindo o passo deles aqui, mano. Eu não sei quantos tem ali, eu tô bem tenso. Puta, não foge, não foge. Caralho, tá bem... Matei. Boa. Ah, mano, é só onde? Podia tá ruxando esse cara aqui. Não, 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 não. Ruxa não. Não vou ruxa não. Não, eu quero ganhar de maneira estratégica. É você que tá andando? Sou. Eu tenho pra... Eita, cuzão! Veio pra outra porta, pra outra... Pra uma parede, pra uma parede. Pra uma parede, eu não sabia nem que tinha essa parede aqui. Filha da puta. Eu vi. Caralho, mano. Puta, não avanço batido, ele matou um cara. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi ele lá, mas não vou dar cara, não. Eu vi ele aqui, ó. Ah, errei tudo, vesguei pra caralho, fiquei nervoso. Ele correu, ele correu pra direita, ele correu pra direita. Ganhamos. Nem sei como é que a gente ganhou. Nossa, ele chegou ali e me matou ainda, ele foi dar a volta. Não, ele me matou. Ele deu a volta e eu achei que nem dava mais pra morrer depois. O que a gente ganhou? Acabou o tempo? Uhum. Caralho, velho, gama na estratégia, então? Confirma a produção. Eu não matei nada, eu não dei um tiro. Aliás, eu atirei porque é um vesgo. Eu fiquei no lugar muito de cruzão ali, os caras passavam por mim nem me ver. Ah, então, a gente ganhou, foi fácil, jovens. Bom, agora é a nossa hora de invadir, né? Esse é o problema. Tentar ganhar, se a gente ganhar essa, a gente já garante a vitória, já. Eu não vou deixar a tiga, não, achei ruim zona. SG. Eu dei spawn. Mano, eu não conheço esse mapa, isso que é ruim. Joguei mapa que a gente não conhece, é embaçado. Pô, esse aí, esse é a casa, mano. Eu não conhecia aquele primeiro que a gente jogou lá. Mas esse é a casa que eu conheço bem. A casa eu joguei já umas três vezes, a casa é muito da hora. Nossa senhora. Tamo com um Thermite, um Fuse, um Tweet, um Sledge e um Aiki. Nosso time tá completo, mano. A chance da gente perder é ridiculamente baixa. Esse Sledge é muito louco, né? Já viu esse cara limpo e quebrou nas paredes? Não. Ah, é muito da hora. Mano, é muito da hora, velho. Ele sai derrubando nas paredes, que tem um louco. Gravei um coelho e eu fiquei, caralho, meu Deus do céu. Eu tô afim de liberar ele, pra ver como é. É, eu também. Eu queria só brincar com o martelo dele, assim. Mas é que eu tô ligado que se eu fizer isso, eu vou me fuder, tá ligado? Eu tenho certeza. Eles devem estar na garagem, né, mano? Então, é aquele subsolo que os caras sempre ficam. Lá onde a gente tava, tá ligado? É, é um spot bacana. Lá é tipo a garagem da casinha. Tá na frente, hein? É, mas eles não estão aqui, não. Ih, tá clínico, só. Opa, ah, não. E a Chora, no segundo andar, eles vão ficar lá em cima, então, mano. Tá no segundo andar. Isso é bom, isso é bom. Vai ser emocionante, essa porra. Invadir de rapel é sempre mais... Opa! Eu achei um aqui, ó. Nossa, ele passou por... Achei outro, achei outro ali, ó. Tem dois aqui, ó. Um passou pela direita. Já acharam o Thermite? Não, não achamos. Porra, você tinha cinco... Cinco robôzinhos no andar lá e ninguém pegou o... Ninguém achou, ninguém achou o Thermite. Porque eles estão... Não, mas é no segundo andar, mas é no segundo andar. Eles estão cobrindo o primeiro e o segundo, mano. Ih, cara, tem três andares nessa porra? Então, não, ele tá no segundo. O lugar onde a gente tava lá era o segundo. Deixa eu colocar uma Thermite aqui, ó. Eu vou descer, porque agora que todo mundo tá na minha parede, vai dar merda, né? Opa, já achou? Opa, eu matei um cara de costas aqui na beira da escada e outro ali atrás, ó. Segundo andar mesmo, né, ou você tá no terceiro? Eu tô no segundo. Opa, morri, 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 morri. Consegui matar dois, beleza. Mas acho que ele vai levantar o amiguinho dele. Que bosta. Ai, que merda. Deixa eu ver se ele levantou o amiguinho dele. Não, o amigo dele morreu. Beleza, ó, eles tão... Mano, eles tão no andar é acima, viu, Drizzy? Eu tava no segundo e eles tavam no topo da escada, velho. Deixa eu ver se... Puto, o cara ficou me esperando. Você tá vivo, calma, escapa. O seu brother tá com você aí, ó. Vai, Lima, vai, Lima, vai, Lima. Não aparece aí, não, Lima, morro. Ele vai te salvar, ele vai te salvar. Fica ligeiro, só corre, só. O Vicente tá no andar de cima de vocês aí. Opa, eu vi. Opa, marquei alguém, marquei alguém ali, ó. Ele tá deitado ali no chão. Onde eu marquei? Vê se você enxerga. O Vicente morreu? Ele tá dropado. Ó, o cara... Ó, o cara saiu. O cara saiu e subiu a escada. A última marcação que eu vi foi ele na escada. O Lima é muito desesperado, mano. Ele entra direto na janela. Que merda. Pô, a gente tinha que ter vindo junto, velho. É. Não, eu ainda consegui matar dois. Ainda fiz uma estraguinha. Eu fui útil, tá ligado? Tá você e o Lima, velho. Boa. O B é que é dele mesmo, porque eu sou cuzão. É bom que o Lima também atira bem. Vamos por outra janela, Lima. Você... Acho que você não me escuta no jogo, né? Se eu falar morto. Não escuta porque é sem delay. Delay é zero. Caralho. Que foda. É, a parada vai ser te assistir mesmo, porque eu não consigo mais enxergar ninguém. Nossa, o Lima é... Calma, caralho, mano. Que cara chato, velho. Vocês acharam um Thermite. Ele vai se jogar lá dentro, eu tô vendo. Mano, ele vai mexer no objetivo, cuzão. Acho que ele é loucão nesse nível. Dries, dá a cobertura, dá a cobertura só. Ah, é na direita, na direita. Ah, e eu... Não dá pra fazer esse bagulho assim, mano. Invadiu, invadiu porque eu fui invadido. É, não, tem que ir devagar, tem que ir na moral. Tem que ter ido um em cada janela, ficar olhando. É. Porque perto do final, os caras vão entrar lá pra ver se tem alguém lá dentro, tá ligado? Não, e outra. Fica duas portas. Como é que vocês vão cobrir duas portas, tá ligado? Não vacilo, né? É. Que merda. Bom, vamos mais um round, galera. Dei amor. Vamos ficar junto, mano. Mas vamos ficar junto, mas vamos separar de Cecília. Ah, agora é defender também. Defender é um pouco mais fácil. Bom, garagem, né? Tem nem que pensar. Onde é que era? Armory ou workshop? Armory. É, armory. É, ali, mano, é apelar, né? Apelar na campeiragem ali, foda-se. Esse negócio de ter três andares também nesse mapa é do caralho, hein, velho. Nossa senhora. Dificulta muito, tá ligado? Pô, pior que o cara que me matou foi o mesmo que me derrubou aquela hora na escada. Se eu tivesse matado ali aquela hora lá, a gente ia ganhar. Que merda, mano. Pior que eu tava bem, eu tava com a mira dos caras. Não sei como ele conseguiu me matar tão rápido. A parada é que você não pode ficar numa posição, mano. Você matou um do oposto do lugar. Matou e saiu. O jogo deixa bem clara a posição de cada um, né? Porque ele dá traço no tiro, né? Eu não sei como é que fala. Bora. Isso, os caras dão a cauta também de que você tá ali. É, já era. Deixa eu ver se os caras vieram por aqui. Dá pra reforçar essa porra, dá? Opa, já entrou o carrinho. Já acharam a gente, já. Foda-se. Ah, foda-se. Vem, Vicente. Vem, 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 vem. Vem, que eu vou fechar essa porra aqui. Ah, se pôr pra fora. Moluculezado da porra. Vem, 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 vem. Os caras vieram daqui, ó. Volta, volta aqui. É que agora não tem ninguém ficando lá. Fica aqui comigo. Tá. Não, eu vou cuidar desse outro lado aqui, porque tem um lugar que eles podem entrar pelo teto. É que se chegar por aqui, fodeu. É que aqui tem dois lugares pra olhar, mano. Foi por onde os caras vieram. Só agora eles sabem que eu tô aqui. A outra eu consegui porque eles não sabiam. Agora não vou conseguir olhar esses dois lugares nem fodeu. Tá, eu vou colar aí, vou colar, vou colar. Ih, mas caralho, eu fiquei fechado. Puta que pariu. Pera aí que me trancaram pra fora aqui, safou. Que lugar que dá pra olhar? Você tem que ficar aqui olhando pra essa escada, mas de um lugar de quem vem da porta não consiga te ver, tá ligado? Eu vou olhar pra porta. Mas os caras metralham a porta ali e vão pegar você. Opa, já tem um ali, tem um ali, tem um ali. Escada, 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 escada. Morri já, morri. Foi o primeiro a morrer. Falei cagar aí, cagar aí, cagar aí. Ih, tô nervoso. Que merda. Puta, que filho da puta. Sempre vem naquela escada, mano. Ele pegou deitando, velho. Nossa, que vacilo. Ó, tem um descendo a escada lá de cima. Deixa eu ver o que mais eu consigo pegar aqui. É, agora o cara que tava na escada correu. Pra cá acho que ele não vem mais não. Que merda, hein? Os caras vão virar o jogo. Pariu. Apesar que confio em você, tio. É, eu vou ficar no mesmo lugar que eu fiquei na outra, lá que eu levei geral, mano. Vou arriscar. Talvez eles sejam burros, né? Ó, eles tão aqui, eles tão aqui. Eu vou te assistir, porque marcazinha na câmera já era, velho. Ah, filho da puta. Ele pegou esqueminha. Ô, mano, pegou todos os tiros no cano da escada, velho. Eu tava vendo. Oitando na cabeça dele, desviou no cano da escada. Ó, tô vendo aqui o Ken aqui. Pegou tudo no cano que tava na frente dele. Que merda, viu, mano? Caralho. Bom, quanto sobrou do cara? É 2x2, é isso? É 2x2, a gente tem a chance. É, 2x2. Ó, o filho da puta mandou... Mano, sabe que o cara teve as moral de mandar o carrinho lá? Não, o cara, ele não tem chance não, mano. O cara vai descer a escada e pegar todo mundo nas costas ali. Ele nem tem noção, acho que dá pra ir ali. Não, porque tem um brother olhando exatamente pra ali. O do... O... O Lima. O Lima tá cobrindo esse ponto. Hum... Nossa, agora que eu vi que tem uma parede... Não, 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 não. Ele não vira. Ah, ele... Nossa, ele pegou o cara, mano. Ele pegou o cara muito na cagada. Ah, na direita dele, na direita dele, não viu. Meu Deus do céu, a parede tá quebrada do lado dele e não viu. Que idiota. Caralho, mano. Ele tá fazendo por que ele anda mirando pra parede? Olha aqui, a parede tá quebrada. É só pra mim que a parede tá quebrada? Só. Aqui não tá, não. Ah, é por isso. Eu tava vendo o cara atrás da parede, mano. Ele matou ainda o cara, conseguiu. Ganhamos. Puta que pariu. Que cagada da porra. Foi na cagada, hein, mano. Porque o cara foi burro. Foi, puta que pariu. A sorte é que o outro era mais burro que ele. Nossa, não. Isso não faz ideia da minha agonia de ver a parede quebrada da direita. Mano, todos os preços da direita aqui, depois você vai ver o vídeo. Todos os preços da direita ali estavam quebradas lá pra ver tudo do outro lado, tá ligado? Aqui não tava, não. Nossa, que agonia, cuzão. Caralho. Mas eu vacilei forte, mano. Bom, agora a gente vai junto. Agora faz sentido também. É, agora com certeza eles vão escolher o subterrâneo, né? Perderam tudo lá. É. Bom, a real é que a parte boa é que a gente sabe como chegar lá também, né? Então é a parte mais tranquila. É, eu sei que tem uma entrada no teto ali. E eu vi as paredes que tão pra ali, mano. Dá pra chegar tranquilo. Eu vou descer com o carrinho e você sobe, mano. Eu desço lá pra ver se eles tão no porão e você sobe. Ah, beleza. Você sabe marcar com o carrinho, né? É, segurar o X, não é? É. A bomba tem que apertar o outro botão ou não? Não, não, é uma coisa, só marcar. Não, é o X também. Acho que é só de você enxergar a bomba se pá, já era. Não faz muito sentido, né? O jogo de comunicação, você tem que ficar... Uh, esquece de apertar o botão. Bom, eu vou subir então, cuzão. Pior que eu não tô nem achando a entrada dessa porra, filha da puta. Robôzinho sobe escada? É, já acharam o cara lá embaixo. Lá embaixo, mano. Já. Já. Então, a parada agora vai ser ver onde eles tão camperando, tá ligado? Tá ligado. Não, tá lá em cima, mano. Era só um cara que tava aqui embaixo. Eita. Tem só um retardado mental lá embaixo fazendo barricada. Acho que é pra enganar. O cara montou barricada em todas as paredes lá embaixo. Em todas as portas. Sério? Que estratégia merda. Ó, marquei três caras do lado do bairro lá. Eu dei volta pelo mapa. A galera tá vendo. Eu não sei. Eu não conheço esse mapa. Eu não conheço. Eu fiquei andando de Hot Wheels. Vambora. Ó, tá tudo marcados os caras pra mim. É, pra mim também. Quando você marca, aparece pra todo mundo. Tem dois caras marcados ali. Tá no segundo agora, né? Não é no terceiro não. É. Tá. Eu vim pela... Eu já tô mandando um rapel já aqui. Parece que tem um cara lá embaixo, né? Esse é o problema. Eu vou estourar... Eu vou estourar várias janelas. Ah, não dá pra estourar. Não dá pra colocar mais. É, dá pra colocar uma só. Mano, eu tô... Não, eu acho que é terceiro, hein, mano. Eu tô... Eu tô na frente do... Não, é um de baixo do que eu tô. É no segundo. É embaixo do que eu tô aqui. Ele tá a sete mais de mim pra baixo. Toma cuidado aí. Não vai, né? Os caras foram entrando que nem louco, mano. Eu não entendo essas coisas, na moral. É que eles não estão aqui. Eles são no de baixo. Eu sei, mano. Na moral. Os caras vão que nem maluco. Fica pra ver um robôzinho. Todo mundo junto aqui na granada. Quando vai ser descer essa escada aqui? Então, eu não vou tentar... Eu vou tentar explodir. Ah, dá pra explodir o chão, se pá, aqui. Não dá, não? Não. Não é um breakable. Não é um breakable. Não dá, não. Mano, vamos de rapel. Eu vou tentar ir de rapel nessa porra. Eu vou tentar botar uma bomba no caminho aqui. Ah, eu tenho umas brechas aqui, mano. Se pá. Breakable. Opa! Oh, oh! Ah, é sério o jogo bugado do caralho? Eu vi, eu vi. Eu tô gravando, né? Tamo tem muito confusão. Que bug escroto, véi. Eu já plantei um aqui. Você plantou outro. Eita, porra! Ô, idiota! Ô, sua mula! Ô, o cara tá me tirando. Na moral, véi. Na moral. Só pode ser sacanagem um negócio desse. Eu plantando bagulho. O maluco estourou a janela, véi. Não, não, não. Me arrependi, me arrependi, me arrependi. Puta que pariu. Eu queria voltar e me arrependi. Agora já era. Matei um. O Zedpenser pode entrar, que eu matei o cara que tá ali. Nossa, eu matei um e morri. Como é que dá secure? Não sei. Ah, tô pro secure, hein? Só o cara me dá cover. Agora é quem quer. Porra, eu matei um e morri. Tinha um cara atrás dele, véi. Pra ter dado double kill. Tem só um, hein? É você e o Zedpenser. Lima burrão, mano. Nossa, ele passou em cima do meu corpo agora, mano. Nossa, o Lima é muito burro, mano. Ainda bem que os caras tão vendo. Eu coloquei o Charger. Filha da puta, deu um soco na janela com a porra do Thermite, mano. Caraca, vai ser idiota assim lá longe. Mas explodiu? Ganhamos. Ha, garoto. Ó, pessoal. Não, não explodiu. Só que, tipo, mano, eu tava todo armando o bagulho. Se tivesse um inimigo, eu teria morrido. Ah, ele estragou tua magia, né? Estragou, estragou. Estragou a magia. É, se tivesse um inimigo, eu teria morrido. Bom, pessoal, gostou do vídeo? Quer mais? Rainbow Six. Senta o dedo no joinha. O canal do Diniz tá aí na descrição, porque ele prometeu que vai gravar. Eu já gravei três seguidos. Se ele não gravar, eu vou gravar o quarto. Mas ainda lá no canal dele que vai ter vídeo também, que eu não vou deixar ele sair sem gravar, não. Isso aí, muito obrigado. Beijo na bunda de vocês. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.